Música Os estudantes do setor Palotina em breve poderão contar com um espaço para moradia estudantil. Recentemente a UFPR recebeu da Prefeitura de Palotina a doação de um terreno onde será construída a casa do estudante universitário. Representa a garantia de uma permanência com qualidade aos estudantes que tem vulnerabilidade socioeconômica. Aqueles que precisam da ajuda institucional para poder estar e permanecer na universidade. O fator, a possibilidade de ter essa moradia significa morar bem, com qualidade, com cuidados da instituição para que não só o estudante se sinta bem, possa ter o aproveitamento total daquilo que a universidade oferece como também os seus pais, de terem a tranquilidade de saber que estão numa instituição cuidada com o olhar da universidade e com o olhar dos estudantes. A iniciativa faz parte das comemorações dos 20 anos do campus Palotina. O terreno tem 3.500 metros quadrados e receberá um prédio de aproximadamente 1.000 metros quadrados que atenderá a 100 estudantes em situação de vulnerabilidade social. A gente sabe que vamos em breve ter um grande quantitativo, mais de 2.000 estudantes aqui. Vários deles tem problema de fragilidade econômica e se nós não provermos uma moradia sem custo algum para eles, eles não poderiam permanecer. Então nós fizemos um longo diálogo com a prefeitura, nos deram uma área muito boa, próxima aqui dá para vir a pé. Como esse campus tem um projeto de crescimento para o futuro, a gente imagina que vai atender por alguns anos ainda a demanda dessa fragilidade econômica. Mas é mais uma promessa que eu acho que a gente vai concretizar em pouco tempo. A casa é um pedido dos estudantes que criaram uma comissão e apresentaram um projeto à reitoria e atenderá a necessidade dos alunos que vêm de fora para morar, que hoje representam quase 80% dos estudantes. E às vezes a pessoa chega e não tem essa condição de estar pagando aluguel, enfim. Felizmente também a universidade trabalha com alguns auxílios como bolsa permanência, auxílio refeição e a própria auxílio moradia que faz com que muitos permaneçam. Mas acredito que em termos de representação seria uma oportunidade maior de você estar se dedicando ao teu estudo mesmo. O projeto será feito com base em outras moradias universitárias, como a Universidade Federal de São Carlos. E uma novidade no projeto será a preocupação com a sustentabilidade. Então a sustentabilidade, a gente está vendo o material do revestimento, em vez de usar o tijolo padrão, talvez usar um tijolo ecológico, a questão da locação da edificação para aproveitar os ventos, ventilação, todos esses detalhes. Mas a gente está ainda em discussão, porque o projeto, como já é um projeto que a gente está tentando reaproveitar, um projeto que já foi feito em São Carlos, Universidade de São Carlos, ele precisa ser readaptado para a região de Palotina.